Em meio a um escândalo por agressões físicas e sexuais, o líder da igreja anglicana, Johnston Welby, apresentou renúncia nesta terça-feira. A decisão ocorre após denúncias de que a instituição encobriu durante anos atos contra menores realizados por um advogado ligado à igreja da Inglaterra. Em comunicado, o arcebispo de Canterbury destacou o quanto a igreja entendia a necessidade de mudança e de compromisso na criação de um ambiente mais seguro. Vários líderes religiosos anglicanos vinham pedindo a renúncia de Welby há dias, depois de um relatório contundente sobre a forma como a igreja lidou com o caso. Em 9 de novembro, três membros do Sino do Geral apresentaram uma petição pedindo desligamento de Welby, que nesta terça-feira tinha mais de 12.500 assinaturas. Entre a década de 1970 e meados da década de 2010, o advogado John Smith abusou sexualmente de 130 crianças e jovens no Reino Unido e depois na África, principalmente no Zimbábue e na África do Sul. Ele presidiu no continente uma instituição de caridade ligada à igreja anglicana e organizou acampamentos de férias. Smith morreu em 2018 sem ser julgado. A instituição foi oficialmente informada desses fatos em 2013, mas muitos sabiam deles desde a década de 1980 e mantiveram silêncio como parte de uma campanha de encobrimento. Foi o que concluiu uma investigação encomendada pela própria igreja anglicana em um relatório publicado na última quinta-feira. Sous-titrage Société Radio-Canada